Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul, agora 11 horas e 33 minutos, quinta-feira 30 de dezembro, tá quase em 2021, tá quase ali terminando 2022, já tá dando um olá. E olha só, hoje a gente tem muita notícia, muita informação até a uma hora da tarde e um dos destaques. Chama a sirene, chama a sirene, porque a polícia segue atrás dos bandidos que assaltaram um carro forte no município de Guaíba. Destaque para Yasmin Luz, que acompanha as buscas nesta manhã. Bom dia, Yasmin. Esse corpo foi retirado há pouco pela perícia. O corpo desse homem foi encontrado por volta das 10 horas da manhã, às margens do rio Guaíba. Aparentemente, ele não tinha nenhum ferimento por tiro. A suspeita é que ele tenha morrido afogado. Polícia continua mobilizada nas buscas ao que seria o último suspeito e daqui a pouquinho a gente fala com as autoridades para saber o que mais foi recuperado nesse caso, Lu. Tá certo, então daqui a pouco Yasmin Luz volta com todas as informações ao vivo sobre este caso, este assalto que está mobilizando um grande aparato policial, é Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Um grande cerco aqui na região das ilhas. Este assalto que começou ontem pela manhã lá em Guaíba e aí acabou terminando aqui na Ilha do Pavão, ali na BR-290, com um furgão pifado. Os bandidos saíram a pé, pegaram uma caminhonete, assaltaram uma caminhonete no caminho, depois entraram mata dentro e aí desde ontem a gente tem essa grande mobilização aqui na região das ilhas, né? Um cerco policial muito, muito forte. Tá ali, ó, a caminhonete que foi assaltada, né? Uma pessoa foi feita refém. Esses bandidos aí que fizeram um ataque praticamente cinematográfico, né? Que começou lá nesse assalto, nesse supermercado em Guaíba. Eles utilizaram um carro, que era fake, um carro falso, logotipado, né? Como se fosse da polícia, inclusive com giroflex. Um outro carro, fugiram, pegaram um furgão que era de uma dedetizadora. Esse furgão acabou pifando, falhou no meio do caminho, seguiram fugindo ali pela Ilha do Pavão, pegaram uma outra caminhonete e depois entraram mata dentro. Ah, e ainda acabaram ali fazendo a travessia, né? Do rio Jacuí com um barco, fizeram mais pessoas reféns. Então, é, foi realmente um ataque que surpreendeu a todos e que continuou mobilizando a polícia aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Daqui a pouco, Yasmin Luz traz informações ao vivo de como estão as buscas. E olha só, vem do Noroeste aqui, Gaúcho, um flagrante de uma confusão entre vizinhos. E não foi só uma confusão, não, Glauco Pazza. Bom dia! Eu vi ali uma impressão minha, um homem acabou pegando uma barra de ferro. Não há impressão, não. Bom dia, Lu, bom dia a todos. Sabe aquele clima de Natal, congraçamento, aquilo que deve mobilizar todas as pessoas de bem? Não esqueça, nada disso aconteceu aí. Guarani das Missões, a gente tá vendo essa agressão. Um homem agrediu duas mulheres, inclusive uma delas, idosa, foram parar no hospital. Mas por que isso aconteceu, hein? Por quê? Por quê? Daqui a pouco a gente fala. Tá certo, então, Glauco Pazza, daqui a pouco, traz essas informações aí dessa ocorrência terrível ali. Um homem com uma barra de ferro, olha ali, batendo em duas mulheres, mas que covardia, que covardia. 11 horas e 37 minutos, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E daqui a pouco a gente também vai falar da previsão do tempo, né? Pra virada do ano, hoje, amanhã, início de 2022. E também vamos falar da movimentação nas estradas. Se você vai viajar ainda, ainda não pegou a estrada, é bom, olha, ter muita paciência. O pessoal tá de olho lá, né? Na praia. Imagens ao vivo aqui do litoral, tramandaí 31 graus, céu azul, mar limpo, muita gente na beira da praia. E olha aí como é que tá a movimentação na saída de Porto Alegre. Imagens ao vivo. Qual será o melhor horário pra sair de casa hoje? Pois é, tem muita gente pegando a estrada rumo ao litoral norte gaúcho, rumo às praias de Santa Catarina. Muita movimentação nas estradas. Daqui a pouco, então, a gente vai responder essas e outras perguntas pra você. Agora a gente vai pra um breve intervalo e já voltamos. E atenção pra esse recado do Minuto Simers. Desejamos que a saúde e tudo o que a envolve seja prioridade. Que em 2022 a valorização aos médicos faça parte dos projetos prioritários em prol da saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E agora, 11 horas e 43 minutos. Liga a sirene porque tem polícia na rua. Tem muita polícia na rua. E nós vamos direto falar com a repórter Yasmin Luz, que acompanha as novidades sobre o assalto a um carro forte que aconteceu ontem em Guaíba. Dois criminosos foram mortos num confronto com a Brigada Militar. E hoje, né, Yasmin, um terceiro, foi encontrado morto. Ele teria se afogado a isso, Yasmin, que está lá com o Coronel Nunes. Isso mesmo, Luciane. Bom dia novamente pra ti, a todos que nos acompanham. Já estou com o Coronel Nunes, que em seguida vai nos dar detalhes, ocorrência. Mas só pra gente recapitular, né, Luciane, essa ocorrência que ontem a gente noticiou aqui no SBT Rio Grande, mobiliza diversos policiais, cerca de 80 policiais, tanto da Brigada Militar, do BOPE, também da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil. Pra quem ligou agora pra gente, o corpo de um terceiro suspeito foi localizado na manhã de hoje, às margens do Guaíba. A suspeita é que ele tenha morrido afogado, porque não tem lesões aparentes, nada que se remetesse a tiros ou algum outro tipo de ferimento. Bom, Lu, a gente tem imagens que mostram como aconteceu essa ação ontem, e só pra recapitular, foi ontem um assalto a carro forte em Guaíba. Os criminosos, inclusive, usaram uma viatura falsa da Polícia Civil e eles acabaram também levando reféns que depois foram liberados. Até o momento, o saldo é de três suspeitos mortos, dois presos e teria mais um suspeito foragido. É isso, comandante? Bom dia. Exatamente, Yasmin. Bom dia. Bom dia, Luciane. Bom dia, os telespectadores. Nós estamos mobilizados na captura desses criminosos. Já estamos, desde o momento do roubo, mobilizados em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, com vários órgãos da Brigada Militar, atuando em conjunto com o Batalhão Ambiental, que tem a disponibilidade do recurso da água, de lanchas, e mantivemos, então, o cerco desde o momento do fato. Essas buscas, elas continuaram ao longo da madrugada, não pararam, inclusive, o Corpo de Bombeiros auxiliou. Foi o Corpo de Bombeiros que acabou encontrando esse corpo na água? Como é que aconteceu? Não, exato. As buscas, elas prosseguiram durante a noite. Nós somente não entramos na zona de mata durante a noite, por ser contraindicado do ponto de vista técnico. Mas mantivemos as buscas através de aeronave, através de embarcações. E quem localizou esse corpo foi uma das nossas embarcações, a embarcação do Comando Ambiental. Ela identificou algo diferente nas margens da ilha, foi até o local e verificou que se tratava de um corpo. Imediatamente foi acionado o Corpo de Bombeiros, que é quem faz essa remoção, e, em seguida, a perícia, através do Departamento Médico Legal, fizeram o recolhimento do cadáver. Coronel Luiz... Lu, já passo para ti, para o Glauco, mas tem só mais uma questão, porque ontem eles acabaram assaltando esse carro forte e dinheiro já foi recuperado. Qual a quantia, Coronel? Exato. Foi recuperado no momento da recuperação dos veículos utilizados na fuga, cerca de 3 milhões e 300 mil, e agora mais 400 mil que foram localizados com eles no mato. no mato. Coronel Nunes... Os indivíduos que entraram em confronto com a Brigada Militar. Coronel Nunes, bom dia para o senhor. Eu sei que ali a ilha do Pavão, ela é uma ilha que até tem acesso ali por terra, mas é bem complicado, porque, na verdade, tem aquele clube, tem algumas moradias ali próximo, ali à rodovia, e vocês teriam identificado uma trilha por onde os criminosos teriam utilizado para entrar ali, mata dentro, Coronel? Luciane, a ilha tem um polo ali de edificações que constituem o clube, o Clube União, e ao norte da ilha tem algumas residências, mas ela não tem trilha que atravesse a ilha. O que foi percebido pelas equipes de busca é que havia vestígios ali que foram deixados pelos indivíduos enquanto eles forçavam a passagem em meio ao matagal. Então, criou ali uma espécie de trilha, mas não seria uma trilha utilizada anteriormente, é uma trilha feita pelos indivíduos em fuga e que serviu de referência para o avanço do nosso Batalhão de Operações Especiais e a tentativa de captura que acabou em confronto por decisão deles. Sim, sim, foi uma trilha que eles mesmos acabaram abrindo ali na fuga. Coronel, o Glauco Paz aqui tem uma pergunta para o senhor. Coronel, bom dia. Só para quem não conhece muito aquela região ali, pela ideia de vocês, ao encontrarem este corpo, este homem, ele tentou atravessar para um local de terra firme, por exemplo, em direção a Porto Alegre. Qual seria o motivo por que ele acabou morrendo afogado ali? Ele teria fugido dessa mata tentando chegar a um local mais seguro? Seria isso? Exato, Glauco. Bom dia. Nós estamos, por enquanto, no campo da especulação. Nós não temos a confirmação da identidade do morto e nem da efetiva participação dele no crime. Temos já um reconhecimento realizado pelas vítimas, por uma vítima, mas ainda estamos para confirmar. tanto pode ser um afogamento, por circunstâncias alheias, quanto um indivíduo que efetivamente participou da ação criminosa. Mas, até agora, nós indicamos como hipótese mais provável que ele tenha participado da ação criminosa. e podemos supor que ele se esgueirava pela margem da ilha, tentando alcançar uma área residencial para poder continuar em fuga. E, talvez, nessa tentativa, especulamos, que nessa tentativa ele tenha... Já havia o relato que ele tinha dificuldade em nadar, pelas testemunhas já tinham nos relatado isso, né? Então, ele pode ter, enfim, perdido ali o apoio e vindo a se afogar. Não havia lesão aparente, mas isso aí só vai ser revelado com a necrópsia, né? Através do Departamento Médico Legal. Com certeza. E coronel? Esses criminosos, coronel, eles já foram... Desculpa, Lu, só a questão do perfil dos criminosos, porque, como eu falei antes, foram muito audaciosos. Eles acabaram falsificando uma viatura da Polícia Civil, acabaram colocando miguelitos também pela estrada, né? Aqueles pregos retorcidos. Eles já eram conhecidos da Polícia? A gente já tem a identificação deles? O que dá para falar a respeito disso? Yasmin, infelizmente, essa constatação nossa, ela confirma o que é quase uma regra. Todos tinham passagem, diversas passagens pela Polícia e deveriam estar presos, mas não estavam. Estavam soltos. Coronel, o que vocês aprenderam... Diversas passagens por crimes graves. Coronel, o que vocês aprenderam pelo caminho, ali pelas trilhas que eles abriram em meio à mata? A gente viu algumas fotos de cartuchos, fardas militares. Relata para a gente um pouquinho o que vocês aprenderam com eles até agora. Exato. Durante o caminho, durante a fuga deles, eles foram deixando elementos ali que eles vinham carregando. Então, tinha lá carregador de fuzil 762, que é uma arma de guerra, uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas. Nós detectamos também que eles tinham partes de fardas, que seriam fardas utilizadas por militares, ou fardas militares, ou equipamento tático, que eles carregavam. Foi apreendido também armas, foram apreendidas as armas, foram apreendidas diversas munições, e esses equipamentos todos, eles foram recolhidos e encaminhados para a perícia e para a polícia civil para auxiliar nas investigações. O coronel, a gente tem aqui, inclusive, uma câmera de segurança, que a gente teve acesso, porque pelo que a gente entendeu ali na logística dos assaltantes, quando eles fugiram, depois eles pegaram o furgão, o furgão acabou falhando. Ele teve uma pane, e aí eles desceram para a ilha e acabaram assaltando essa caminhonete aqui, ó. Eles renderam ali o motorista, e a gente vê a quantidade de assaltantes, em torno de seis ou sete, que entram nessa caminhonete, renderam esses motoristas que levaram ele durante um trecho, depois liberaram essa câmera. Pela imagem, inclusive, eu identifico que seja uma daquelas ruas ali que acaba contornando ali o início da ilha. Coronel, essas vítimas, esses reféns, eles todos estão bem, né? Eles foram liberados logo em seguida, porque além da caminhonete, teve também aqueles que tinham o barco, né? Que foram obrigados a fazer ali a travessia da ilha, né? Coronel? Sim, os reféns, eles foram... Eles foram levados na fuga, tanto da caminhonete, quando eles abandonaram a caminhonete e partiram para o barco, levaram mais um refém também, que já estava na caminhonete, junto com eles. E quando eles foram soltos, eles foram largados na ilha, os reféns foram liberados e retornaram para a Ilha Grande dos Marinheiros, ali de onde eles tinham partido. Eles largaram os indivíduos na Ilha do Pavão e retornaram para a Ilha Grande dos Marinheiros, depois os reféns já liberados. Até, Lu, vou aproveitar esse gancho da resposta do coronel e perguntar se tem alguma orientação para os moradores da região, porque a gente foi hoje pela manhã, muitos estão com medo, muitos acabam não querendo falar do que dizem, que não viram nada. Tem alguma orientação? Eles precisam ficar em casa? O que diz a brigada sobre isso, coronel? Não, a situação na Ilha Grande dos Marinheiros, ela já está estabilizada, ela não está mais sob risco, o risco está contido na Ilha do Pavão. O que nós recomendamos é que não utilizem embarcações no entorno da Ilha do Pavão, isso sim, pode haver um eventual novo confronto com os indivíduos e poderia, eventualmente, algum disparo ocasionar risco para alguém que estivesse passando por ali em alguma embarcação. Então, realmente, não recomendamos, mas não só não recomendamos como estamos posicionados e orientando também, eventualmente, alguém que esteja em prática esportiva, por exemplo, em stand-up paddle, como já abordamos ali, e orientamos que fosse realizar atividade em outro local. Embarcações da mesma forma, nós estamos contendo ali e orientando a passar o mais distante possível da Ilha do Pavão até que a situação seja normalizada. Coronel, uma pergunta a mais aqui, a relação das buscas não é só em relação a indivíduos, também tem a procura por armas ainda e coisas que eles tenham deixado no caminho. Isso significa que continuam as buscas por armas dentro do Guaíba? Me parece que estava sendo feita essa busca, inclusive com a ajuda de ímãs, enfim, equipamento especial para tentar localizar essas armas? Exato. Nós estamos tentando também localizar as armas. O local é muito difícil de acessar, é uma mata muito fechada, em terreno alagadiço, então ela tem uma vegetação muito densa que dificulta muito a progressão dentro do matagal. Então, nós estamos realizando-se em busca, já contamos com o apoio do Corpo de Bombeiros para tentar localizar essas armas que teriam sido... Uma primeira informação foi que elas teriam sido jogadas no rio pelos indivíduos no início da fuga, mas não foi comprovado por testemunho que não foi bem assim que a coisa ocorreu. Eles entraram no mato com esses fuzis e nós estamos tentando, sim, localizar esse equipamento, porque é um equipamento de potencial lesivo muito grande e nós sempre procuramos tirá-lo de circulação para garantir, enfim, para melhorar a situação da segurança da comunidade. Um armamento desses na mão do criminoso, ele é realmente um fator de risco grande. Coronel, já agradecendo, mas só para encerrar, as buscas seguem durante a tarde, nesse primeiro momento. Seguem, seguem durante a tarde. Nós vamos avaliando a cada novo evento, nós vamos fazendo a reavaliação do emprego tático, do recurso. Nós podemos, a partir de agora, encerrar a operação com a prisão desse indivíduo que está foragido ou que está em fuga. Podemos ampliar a área de busca, assim como podemos, enfim, direcionar, a partir de agora, também para o apoio de inteligência à Polícia Civil, que é encarregada da investigação criminal e o apontamento da autoria desses fatos. Mas, a partir de agora, nós vamos, permanecemos nas buscas e vamos tomando ali a decisão à medida que os acontecimentos vão surgindo. Coronel Nunes, do Comando de Policiamento da Capital, muito obrigada, um bom trabalho para o senhor, a gente fica à disposição. E, Luciane, a gente continua acompanhando os desdobramentos. Só para recapitular, temos três suspeitos mortos, dois presos e mais um foragido depois desse assalto a carro forte que aconteceu na manhã de ontem em Guaíba. Tá certo, então, muito obrigada, Yasmin Luz. Daqui a pouco você volta com mais informações ao vivo a respeito deste cerco, dessas buscas. Há pelo menos um criminoso aí que está ali na região da mata, na região das ilhas aqui em Porto Alegre, especialmente ali na ilha do Pavão, onde estão concentrados todos os trabalhos. Agora, 11 horas e 57 minutos. Atenção, gente, atenção! O Glauco já está aqui porque eu sei que ele tem uma notícia que, olha, eu fiquei revoltada, duas mulheres foram agredidas com uma barra de ferro por um marmanjo. O Glauco passa aqui no noroeste do estado, é isso? E foi briga de vizinho. Não estou acreditando nisso, não estou acreditando nisso. Olha, Lu, não é obrigação que todo vizinho deva se dar bem com aquele que mora do lado, enfim, mora perto, mas também resolver as coisas desse jeito, pelo amor de Deus. Isso aconteceu no dia 28, portanto, anteontem, na cidade de Guarani das Missões, no noroeste do estado. Eu vou te dar a idade das pessoas envolvidas, olha só. A mãe de 76 anos que foi agredida, a filha... 76 anos? Exatamente. É uma das mulheres ali sendo agredidas com uma barra de ferro. Não, olha... Não, não tem fundamento. Pode seguir. 76, eu repito, uma idosa de 76 anos, a filha dela de 56 e o agressor tem 20 anos. Isso, conforme informações da polícia, aconteceu por causa de desavenças entre vizinhos. Se desentenderam com esse rapaz de 20 anos. Uma delas pegou uma barra de ferro e uma cerca... Na verdade, ele pegou uma barra de ferro de uma cerca e acabou agredindo essas mulheres. A gente viu aí nas imagens, né? É, dá pra ver aqui o iniciozinho. Deixa eu pedir aqui pra eles mostrarem. Volta um pouquinho a imagem aqui, quando ele atravessa ali a rua. Agora, para um pouquinho, para um pouquinho. O Glauco disse que teve uma discussão, né? Uma briga de vizinhos. Teve um desentendimento. Tá, e aí esse rapaz, ele veio aqui nesse terreno e pegou essa barra de ferro, é isso, né? Isso, que estaria numa cerca, ou seja, ele arrancou. Tá, ele arrancou. Aí a gente tem uma mulher aqui, né, Glauco, aqui nesse canto e vai vir uma outra. Eu não sei qual é que tem 76. Qual é a mãe e a filha. Ah, não, mas tem uma aqui, ó. E é aqui, essa aqui que ele começa a bater e ferozmente, ele tá com uma raiva absurda dessa mulher. Pode rodar a imagem. Olha lá, aqui, olha aqui. Meu Deus. E aí a outra tenta acudir. Exato. E tem mais uma outra pessoa ali. Veio para dar socorro, deve ser mais alguém da vizinhança ali, a gente não tem essa informação. Meu Deus do céu, que vergonha isso. O fato é que as duas agredidas foram mãe e filha. Essa idosa e a filha dela. Inclusive com ferimentos que necessitaram atendimento no hospital lá, no hospital de Santo Ângelo, que fica bem pertinho dali. Foram pontos que elas tomaram devido aos cortes, né, as agressões realizadas por esse homem, eu repito, de 20 anos de idade. Só que ele foi pego e conduzido à delegacia da cidade e, posteriormente, ao presídio. Ou seja, não foi coisa leve, não. Não foi apenas uma discussão. Não, não foi ali uma coisa grave, inclusive com uma agressão que deu polícia, que deu hospital. E ele foi conduzido, então, ao presídio de Serro Largo, que também é uma cidade vizinha, a Guarani das Missões. Agora a gente fica olhando essa imagem aí, Lu, e não tem como ter uma explicação para isso. Não, olha, estão me dizendo aqui, Glauco. Eu não sei se tem álcool envolvido. Ah, pois é, eu acho que as pessoas estão com os ânimos, né, muito sensíveis. E aí elas não conseguem resolver as suas desavenças no diálogo, na conversa, tentar achar uma solução em comum. E aí o que me disseram aqui, Glauco? Por isso que tinha ali três mulheres. A discussão era entre duas mulheres, uma de cada casa, tá? Sim. E aí esse aqui é o filho de uma delas, que se irritou com a discussão e resolveu ir lá bater na vizinha. E aí... Acertar contas da pior forma possível. Meu Deus do céu, pegar uma barra de ferro para resolver uma discussão. Sério, eu queria entender, o que adianta? O que adianta? Digamos que a discussão seja música alta. O que adianta? Tu chegar com uma barra de ferro, vai bater na pessoa, vai machucar a pessoa, foi preso. O que adiantou? Pois é. Ali a gente viu que uma delas, inclusive, tenta escapar e tem um quebra-molas, né? E o quebra-molas acaba atrapalhando ela, que caiu e aí foi mais facilmente atingida por esse agressor de 20 anos. E tem mais uma pessoa que aparece na cena ali, a gente vai ver depois. Quer dizer, já tinha uma certa cena da turma do deixa disso, mas já estava acostumada à agressão. Essa que é a verdade. É verdade, sim. E isso, lembrando, entre vizinhas, que começou tudo e depois descambou para o barraco, em Guarani das Missões, que eu conheço. É uma cidade tão pequena, mas tão pequena, que todo mundo deve estar comentando hoje. Ó, você viu o que o fulano fez lá com a ciclana, com a fulana. É, isso aí vai virar assunto na cidade. Já virou assunto na cidade. Já virou, certamente. E virou assunto de polícia. É, virou assunto de polícia. Ou seja, a mãe desse rapaz aqui, que saiu com a barra de ferro, vai passar o réveillon sem o filho. O filho está atrás das grades. E as duas mulheres vão passar o réveillon machucadas, lesionadas. E toda essa região aqui deve estar chocada com a situação. E mais, e são vizinhos. Exato. A menos que alguém se mude dali, eles vão continuar nesse climão aí, digamos assim, para deixar no mínimo, tá? O que adianta? O que adianta? É por isso que a gente diz, né? A convivência é um dos grandes desafios. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, porque as pessoas não têm mais tolerância, não sabem mais conversar, mas se chama conviver. Convivência. A gente precisa aprender a conviver, Glauco. E nenhuma agressão é admissível. Nenhuma? Se ele tivesse dado um tapa, enfim... Agora, ele premeditou que com aquela barra de ferro ele poderia agredir de forma mais forte, provocar mais lesões, ou seja, a raiva que ele estava de pegar uma barra de ferro da cerca e bater nessas mulheres. Pois é, porque pelo que eu entendi a discussão, as mulheres já estavam ali na calçada. Eu creio que uma delas era a mãe dele e a outra era a vizinha, já estava ali. E aí ele foi ali, atravessou, pegou a barra de ferro e voltou do tipo, ah, é, não vamos resolver na conversa? Então tu vai ver... Não, eu não consigo... Eu sou machão, eu tenho mais força que vocês e ainda tenho uma barra de ferro. Covarde, covarde, 76 anos, uma das mulheres, gente. Pois é, isso me chamou atenção e muito. Uma idosa, gente. 50 e eu e a outra, 56. 56 e uma senhora de 56 também, as agredidas. Ah, e olha, pelo amor de Deus, Glauco, olha, vamos aprender a conversar, gente. Vamos aprender a conversar, porque chega, pelo amor de Deus, esse tipo de situação aí, agredir uma pessoa por causa de desavença, por causa de uma discussão de vizinhança. Não, ninguém merece. Meio dia e quatro minutos, ô Glauco, vai para a praia? Queria. Queria também, né? Mas a praia vai ser aqui. Estaremos aqui juntos. Não tem problema. Né, juntos aqui no trabalho, mas tem muita gente pegando a estrada, viu? Eu nem gosto de passar protetor, aquele negócio chato, ficar no sol, protetor. A gente não gosta disso, né? É, não. Mas ó, tem muita gente pegando a estrada. Se você vai pegar a estrada hoje ou amanhã, você já sabe qual é o melhor horário para viajar e aí evitar o congestionamento. Olha aí, imagens ao vivo da saída de Porto Alegre, ali na Polícia Rodoviária Federal. Já tem bastante movimento, apesar de que é um ponto que a gente tem várias faixas e ali o trânsito começa a fluir melhor. Mas aí acaba trancando ali nas praças de pedágio, né? Então, sobre a movimentação da saída do feriado, a gente vai conversar agora com o Laudson Viegas, que é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária. Olá, boa tarde, Laudson. Eu queria entender, assim, ó, eu tô vendo aqui a saída de Porto Alegre e o movimento tá fluindo. Agora, tenho certeza que lá na frente não tá assim tudo a mil maravilhas, né? Boa tarde. Boa tarde. Nesse momento, o trânsito tá tranquilo, tá moderado. Historicamente, ele vai congestionar mais no final do dia e amanhã também na parte da tarde e da noite. E lá nas praças de pedágio, como é que estão? Vocês têm a informação? Porque costuma dar uma trancadinha ali. Isso, né? Pelo fato que o sal ainda tem muito a questão de parar pra pagar e não ter aquela tag, que facilita bem o trânsito, costuma dar uma retenção maior nas duas praças. Tanto na praça de Gravataí como na de Santo Antônio da Patrulha. Então, agora, nesse momento, eu achei até que era só do tipo fake news, né, Glauco? Que a saída de Porto Alegre tava dando uma falsa impressão. Mas por enquanto, então, Laudson, por enquanto o movimento tranquilo é um bom momento pra pegar a estrada? Sim, agora é um bom momento. Vai complicar mais amanhã na parte da tarde. Aí vai ter um pico no movimento, o pessoal vai ter que ter uma paciência, vai ter que se programar, levar uma água no carro, preparar, se for o caso, algum ponto de parada pra descansar, porque vai pegar um pouco mais de trânsito. E a gente, né, Glauco, sempre pensa assim, além de tudo, é pegar condicionamento com esse sol, com esse calorão, né, Glauco? Nem me fala. Eu já fiz essa aventura e não é nem um pouco agradável. Mas eu queria perguntar pro Laudson se foi em algum momento nessas festas, Natal, enfim, no que aconteceu até agora em relação ao fim de ano, usado o acostamento da freeway, porque isso é um artifício, digamos assim, que se utiliza quando há um movimento muito grande. Existe essa intenção? Há possibilidade? Já foi utilizado ou não? A questão do acostamento, a gente tem alinhado com a CCR, ela vai monitorando o trânsito. Quando começa a ter uma retenção maior e não tem nenhum acidente, alguma coisa que possa piorar, caso se libere o acostamento, ela nos comunica que vai ser feita a liberação e ela sinaliza também na rodovia. Aí a pessoa pode usar, a velocidade é diferenciada. No acostamento, o máximo que você pode circular é 70 por hora. E na freeway, todo mundo sabe, é 110, exceto quando está liberado o acostamento. E, Laudson, uma das questões que a gente sabe que há uma grande preocupação nessa época de festas, de fim de ano, o Réveillon, então, é o consumo de bebida alcoólica, né? Vocês estão prevendo operações, um reforço na fiscalização para coibir esse tipo de comportamento? Já estamos com reforço na fiscalização. Desde antes do Natal, a gente começou a operação rodovida. Ela vai até depois do carnaval. A gente está trabalhando com reforço nas equipes. Policiais que estavam de folga foram convocados para trabalhar. E eles vão ter um foco, principalmente, nessas situações que acabam ocasionando acidentes graves, que é a embriaguez e a ultrapassagem devida, e também com foco no excesso de velocidade, que é um fator que potencializa os acidentes. Ô, Glauco, tem mais uma pergunta aqui para o Laudson? Não, eu acho que a recomendação, ele falou muito bem da questão do acostamento, que eu vejo muita gente achando que no acostamento vai andar na mesma velocidade. Gente, não é assim que funciona. E outra história que eu acho que nós temos que frisar é o seguinte, parar com essa história do zigue-zague. Porque todo aquele apressadinho, ele acha que trocando de faixa a todo momento, ele vai facilitar a vida dele e os outros que se ralem. E isso aí me parece que é uma manobra de muito perigo. Eu não sei se o policial concorda, mas é muito comum, né? É uma manobra perigosa. Na verdade, a pessoa acha que está ganhando uma vantagem, mas ela não está, porque trocando de faixa com o trânsito intenso, ela acaba fazendo os outros frearem e causa uma retenção. Isso tem um efeito cadeia, é como se fosse uma bola de neve. Aí o condutor de trás freia, o de trás desse freia. E também tem um risco, porque tem os outros condutores, eles podem tentar fazer uma troca de faixa também, com esse outro condutor trocando. E tem a questão das motos também, que às vezes pode acertar uma moto você fazendo essa troca, esse zigue-zague, né? Costurando no trânsito. O Lautson, por isso então que muita gente acaba, diz assim, ah, eu peguei um baita de um trânsito, e eu acho que eu sofro da lei de Murphy, porque eu troco de faixa, aquela faixa acaba trancando. Mas é que é justamente por isso, né? É, a gente fica com a impressão de que está sempre na pior faixa, mas não tem o que fazer. Pegou o trânsito, respira fundo, aí vai com calma para chegar bem e sem estresse, né? Com certeza. Se estressar para chegar na praia estressado, não vale a pena. Paciência. Paciência, tá certo. Muito obrigada pelas informações, Lautson, que é assessor da Polícia Rodoviária Federal. E olha aqui, Glauco, nesse momento, o trânsito, lá na Friuém, Santo Antônio da Patrulha, ali na Praça de Pedágio, 67 carros por minuto, é bastante carros. Ou seja, o movimento está em elevação, está aumentando. Quando a gente sabe que esse número aqui já é considerado intenso, acima ali de 70 já começa a ter algumas retenções, isso considerando uma estimativa aí de capacidade de 80, mais ou menos, carros por minuto na freeway. Então, paciência, gente. Vai pegar o trânsito, vai pegar a estrada, não adianta querer chegar em uma hora, uma hora e meia. E não adianta colar na bunda do outro. Aquele que vem colado atrás, isso não é carnaval de ficar pertinho do outro, assim, como se fosse bloco. Gente, respeita a distância do carro da frente. Se der uma freada brusca, imagina como vai ser o seu final de ano. Exatamente. Vai chegar no fim do ano, olha só, com prejuízo. Ô, Glauco, olha comigo como está a praia. Ai, ai. Nem está boa, né? Não, aqui que está bom o quarto adicionado. Olha ali, o tempo está fechado, só que não. Então, gente, daqui a pouco a gente vai trazer a previsão completa do tempo para o litoral norte gaúcho, para quem está indo passar o Réveillon na beira da praia. Nesse momento a gente está brincando, mas olha lá, céu azul, marzão. Acho que tem um pouquinho de vento, né? Acho que está ali um nordestão, pelo que eu vi ali. É, está chato. Oi, Stael, tem vento? Ó, tem vento, viu? Não está 100% maravilhas, mas ao mesmo tempo acaba salvando do calorão, refrescando um pouquinho. A beira da praia sempre é aquela coisa, aquele microclima bem diferente das cidades, porque aquele vento dá um refresco, né, Glauco? Engana bastante. A gente fica vermelho, que é um peru e nem nota. Nossa, totalmente, totalmente. Então, daqui a pouco a gente traz a previsão completa, porque tem região aqui no estado que pode chegar a 40 graus. Meio dia e 12 minutos. Agora eu quero convidar você a prestar atenção nessa notícia, porque, olha, até no século XXI, viu? A gente até desiste quando a gente ouve uma coisa dessas. É um constrangimento que ocorreu na Câmara de Vereadores, lá de Canguçu, uma cidadezinha ali de em torno de 50, 55 mil habitantes ali no sul do estado. A vereadora Yasmin Roloff-Rutz, do PT, ela foi alvo de comentários constrangedores em pleno plenário. Mas não foi só isso. Então, Glauco, conta pra gente os detalhes dessa história. Eu até conversei também com a vereadora pra tentar entender, mas quero que você relate pra gente. Olha, é... Eu vou contar isso aí. É realidade, viu? Não é história, não é enredo de filme. Parece aquelas coisas do Jorge Amado, sei lá, Não, aconteceu aqui no interior do Rio Grande do Sul, numa prefeitura de uma cidade bem conhecida. Uma sessão que aconteceu na última quarta-feira, dia 22, e contou com a presença de 15 vereadores, todos os vereadores da casa. A Yasmin é a única mulher entre os parlamentares. Três vereadores votaram na jovem de 24 anos com a justificativa de embelezar a mesa. Dá pra gente ouvir um trecho aí, vamos. Foi votado, hein? Indica a vereadora Yasmin. Poderamos embelezar essa mesa. Pergunto ao vereador Arião Braga. Vereadora Yasmin, pra embelezar essa mesa aí, ter um tchan feminino aí, senhor presidente. Tem todo o nosso apoio aí. Questão de ordem? Questão de ordem, vereadora Yasmin. Vereadores, por favor, quando forem votar em mim, que votem pela minha capacidade intelectual, e não pela minha beleza. Obrigada. Ah, não acredito. Aconteceu. Não, não, não. Não, não, não. Está documentado. Você viu e ouviu. Não é a gente que está inventando aqui, viu? Olha aí. Era uma sessão oficial, ordinária, da Câmara de Vereadores, e aconteceu esta votação aí. Como era a última sessão do ano, estava prevista a votação da nova mesa diretora. A Yasmin havia sido convidada a concorrer para a primeira vice-presidência, mas não quis. Estava concorrendo à presidência. A vereadora perdeu para o candidato Marcelo Maron, mas aí ela acabou sendo escolhida para um cargo no qual não se candidatou. A maioria da base governista decidiu votar na vereadora para ser a segunda vice-presidente. E aí o pretexto que a gente ouviu, né? Para embelezar. A vereadora, logicamente, se mostrou desconfortável. E pediu, como a gente ouviu aí, a questão de ordem. Ela tem 24 anos e é a única mulher da Câmara de Vereadores e a quarta da história do município. A gente conversou com ela, com a vereadora Yasmin, e ela disse... Vamos antes de ouvir a entrevista dela, deixa eu ouvir de novo aqui o... Aquele trecho? É, o trecho. Pode ser? Pode. Para ver se a gente ouviu direitinho. Não foi votado ainda. Vamos só definir agora a verdade. Já vamos aí. Então, a bancada dos progressistas indica a vereadora Yasmin. Poderíamos embelezar essa mesa. Pergunto ao vereador Arion Braga. Vereadora Yasmin, para embelezar essa mesa aí, e ter um tchan feminino aí, senhor presidente. Tem todo o nosso apoio aí. Questão de ordem? Questão de ordem, vereadora Yasmin. Vereadores, por favor, quando forem votar em mim, que votem pela minha capacidade intelectual e não pela minha beleza. Obrigada. Um tchan feminino. Vereadores, mas isso é postura de vereador? Ô Glauco, que barbaridade a gente ter que presenciar esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude numa casa legislativa que representa o povo. Então, quer dizer que o povo ainda é machista, preconceituoso e que a mulher representando só por causa da beleza era só o que me faltava. Por falando, hein, representar, que você falou essa palavra aí agora, são representantes do povo que estão lá. Não dá para admitir essa coisa como sendo um exemplo justamente para a população que votou nesses vereadores aí, né? O que me vem à cabeça eu não posso dizer, porque seria muito feio, mas parece... Pessoal... Aqueles tios, sabe aqueles tios que... Sei. Enfim, deixa para lá. Sei, sei. Mas Lu, a vereadora, como eu disse antes, ela se mostrou bastante incomodada. E pior de tudo, ela disse que não foi a primeira vez que houve um certo constrangimento, desconforto. Vamos ouvir o que ela disse. A única mulher dentro da classe de vereadores, né? É um espaço totalmente masculinizado, onde para nós, mulheres, é bem complicado de estar. Muitas vezes, o simples fato de tu estar ali no meio, tu já não te sente à vontade, né? Porque eu tenho a sensação, desde o início do ano, quando eu assumi o mandato, que eu preciso estar sempre provando que eu tenho capacidade, que eu consigo fazer as coisas, que eu tenho inteligência, que eu tenho condição de construir. Ai, e pior é que é bem isso, sabe, Glauco? Eu tenho duas coisas para comentar aqui. Primeiro, a vereadora, ela recebeu apoio de vários parlamentares do Brasil inteiro nessa situação, mas também tem muita gente dizendo que ela está querendo palanque, que era só um elogio. E assim, é uma situação que todas nós, mulheres, a gente passa durante a nossa vida, porque a gente tem que ficar provando, provando que a gente é capaz. Ou seja, que não é só um rostinho bonito, ou que não é só a beleza, ou que a aparência não tem absolutamente nada a ver com a capacidade. Ou seja, é um desgaste emocional, porque não é só o trabalho, não é só fazer aquilo que você tem que fazer todo dia, é ficar provando que você está ali porque você é capaz. No caso dela, porque ela foi, ela teve voto. Ela se candidatou, ela está representando ali a população. Ela não está ali porque ela é um rostinho bonito. Não, e inclusive ela me comentou, Glauco, que antes ela tinha ido à tribuna fazer um balanço de todo o trabalho dela. Inclusive, ela teve vários projetos ligados à questão de gênero, à questão da juventude. Porque, que nem ela disse, eu sou a representante do povo e eu também tenho essa representatividade em relação às mulheres, ao respeito das mulheres, à questão da juventude, à valorização da juventude. E aí, logo em seguida, veio essa eleição aí da mesa e aí ela teve que passar por isso. É, ela ficou tão atordoada com a situação, digamos assim, que ela ainda está avaliando essa questão da eleição, porque, afinal de contas, foi uma sessão, como eu disse, oficial, ordinária, e ela foi eleita. Agora, ela tem que definir se toma posse desse cargo ou não, até porque ela tem que avaliar o quanto ela pode contribuir. Aí vamos no aspecto prático, o quanto ela pode contribuir com este mandato aí. Enfim, mas ela disse que vai fazer isso aí depois do recesso, logicamente, né? Tem que ver a questão com o partido. E ela lamenta o ocorrido e acha que a repercussão serve de reflexão para a sociedade. Vamos ouvir. Não foi um desrespeito apenas comigo, foi um desrespeito com todas as mulheres, já que eu sou a única mulher dentro da Câmara, né? Represento a população do meu município. O que a gente tira de positivo disso, né? É a que a gente consegue fazer a sociedade refletir de que esse tipo de comportamento não cabe mais em pleno século XXI, né? Nós mulheres não queremos ser julgadas pela aparência, ninguém quer, na verdade. Você que está chegando agora, meio-dia e 19 minutos, a gente está falando de uma polêmica, de um caso, olha, desprezível, que aconteceu em Canguçu, no sul do estado, uma cidadezinha ali perto de Pelotas, né, Glauco? Isso. Uma sessão ordinária, última sessão da Câmara de Vereadores. Isso aqui, gente, é transmissão oficial, tá? Isso aqui não foi gravado de celular, não, foi transmissão oficial. E aí, eu vou retomar aqui, Glauco, a historinha para o pessoal em casa entender. A vereadora Yasmin Luz, ela tem 24 anos, ela foi eleita como qualquer um dessa casa, mas ela é a única mulher, ela é jovem, tem 24 anos, e ela havia se candidatado aqui para a mesa diretora, para a presidência, tá? Sempre na última sessão ordinária ocorre essa eleição. E aí, ó, ela não ganhou, ok, ela já tinha essa previsão de não ganhar, mas, como ela disse, é uma situação, muitas vezes, para reafirmar o seu compromisso, o seu lugar, o seu espaço. Então, perdeu, né, para o outro vereador. Beleza, só que aí os vereadores indicaram ela, mesmo sem ela ter se candidatado, para o cargo de segunda vice-presidente. Vice-presidente. E mais, eles foram votando e dizendo para embelezar a nossa mesa, até deixa eu chamar de novo ali as imagens na hora da votação, porque é revoltante a forma como eles fazem essa votação. Vamos ouvir. A bancada dos progressistas indica a vereadora Yasmin. Queremos embelezar essa mesa. Pergunto ao vereador Arion Braga. Vereadora Yasmin, para embelezar essa mesa aí, e ter um tchan feminino aí, senhor presidente, tem todo o nosso apoio aí. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Yasmin. Vereadores, por favor, quando forem votar em mim, que votem pela minha capacidade intelectual e não pela minha beleza. Obrigada. É, isso aconteceu semana passada. Lendo o século XXI, tem homens que se acham no direito de votar e julgar a capacidade de uma pessoa pela beleza e pela aparência. E isso, infelizmente, não é de hoje, não é novidade, e infelizmente, Glauco, acho que está longe de acabar, porque a gente acabou de ver aqui numa sessão oficial, transmissão oficial da Câmara de Vereadores lá de Canguçu. E é algo recorrente a gente ouvir de determinadas pessoas, determinados homens, ah, e aquela lá, ela só está apresentando, por exemplo, aqui, vamos falar de mim, só está apresentando porque ela tem um rostinho bonito, loira. Ah, essa daí, ó, deve ter passado aí na faculdade ali, ó, com as calças na mão, nem sabe, nem sabe a história da pessoa. Ou aquela lá, desculpa aqui, eu não vou poder falar as palavras que eu gostaria, aquela lá, ela deve ter alguma coisa, assim, com o chefe, algum grandão na empresa, sei lá, isso quando a gente está falando de alguém, alguma mulher que chega à direção, que chega a algum cargo de chefia, no comando de alguma grande companhia, a gente ouve isso, gente, a gente ouve. Por que as pessoas não podem parar de analisar a aparência, analisar porque é mulher, e se focar na questão da capacidade? Não. Aí a pessoa faz um errinho, viu, eu disse? Ela é uma debilóide, ela não sabe nada, ela é incapaz, ela não conhece nada, ela só está ali porque ela tem esse rostinho bonito. Ai, desculpa, sabe, Glauco, eu estou aqui desabafando. Não, não, tem razão, eu acho que essa discussão vai longe porque é comprovado, isso aí tem estudos dizendo que a mulher ocupando os mesmos cargos dos homens, elas ganham, inclusive, menos, elas podem ter a mesma ou mais capacidade, mas o rendimento financeiro é menor, quer dizer, é uma discriminação. E neste caso aí, é mais grave, sim, porque é uma sessão oficial, ordinária, e me pareceu uma cantada parlamentar. Que barbaridade. É ou não é? É, é, cantada coletiva, né, porque foram três, três, aí eu perguntei, alguém lhe pediu desculpas, ela, ai, um deles veio falar comigo, pediu ali desculpas, os outros, foi elogio, elogio, quando constrange, não é elogio, minha gente, é constrangimento, aprendam isso, aprendam. e outra, Canguçu, é uma cidade pequena, também, tá, mas é uma cidade muito tradicional, eu sei, só que não há mais espaço para isso, Lu, não interessa se a cidade é mais tradicional, se ela é um pouco mais conservadora, não, o mundo de hoje já não admite isso. Não admite mesmo, Glauco. Meio dia e 24 minutos, vamos mudar de assunto um pouquinho, que eu tô aqui indignada com essa história, mas olha só, gente, tá chegando o fim do ano e com o fim do ano chegam também os prazos, né, são prazos importantes e olha só, carteira de habilitação, aquela que tá vencida, que venceu lá em dezembro de 2020, ela precisa ser renovada até essa sexta-feira, 31 de dezembro, a gente teve algumas prorrogações por causa da pandemia, mas agora, ó, o prazo tá aí, tá, vem ser amanhã e por falar em CNH, ano que vem, olha só, vai ter um documento diferente, de olho na tela. Contagem regressiva para a primeira habilitação. Duas semaninhas já estamos prontos aí pra tirar a carteira. Era para John ter virado motorista dois anos atrás, mas o fiscal de uma fábrica de alimentos adiou os planos por causa da pandemia e só agora está fazendo as aulas práticas neste centro de formação de canoas na Grande Porto Alegre. Chega, chega, a gente não aguenta mais caminhada. Se passar nos testes, ele ainda vai receber um modelo antigo de habilitação. Um novo modelo de CNH foi anunciado pelo Conselho Nacional de Trânsito e vai ser adotado a partir de 1º de junho de 2022. O motorista pode pedir a nova CNH em papel ou versão digital. Só vai receber a carteira remodelada quem renovar ou fizer a primeira habilitação. Quem já está habilitado com a habilitação válida vai continuar com a sua habilitação só vai precisar trocar para o modelo novo quando a sua habilitação vencer. A CNH será verde e amarela e terá indicação em inglês e francês. A letra P no lado direito do documento indica a permissão para dirigir referente ao período probatório. A letra D é sinal de CNH definitiva. Uma tabela com desenhos vai mostrar as categorias que o motorista está habilitado para conduzir. No campo das observações devem aparecer as restrições médicas e a informação sobre o exercício de atividade remunerada identificadas por siglas. No verso o modelo vai manter o QR Code com informações sobre o condutor. A gente está trazendo também códigos das categorias de habilitação que são adotadas em outros países já pensando nesse documento para ser utilizado fora do país e ele não terá custos adicionais para o cidadão. Que interessante Glauco agora a gente vai ter uma carteira de habilitação inclusive com outras línguas era algo que eu sempre me perguntava porque eu já dirigi fora do país e a nossa habilitação até então era toda em português. A tendência o ideal aliás é que a nossa documentação ela tivesse a interpretação em outras línguas enfim para facilitar facilitar o inglês basicamente e eu acho que a carteira de motorista a gente está usando muito mais do que usava antigamente a gente está usando como documento nada mais justo que tenha todas essas informações. Com certeza mas essa nova carteira só a partir do meio do ano que vem então na verdade quem for renovar agora ainda vai ficar com o modelo antigo é o meu caso renovei a pouco estou com o modelo antigo então ainda vai mais 10 anos modelo antigo como o próprio portador o Glauco e olha só essa notícia que triste que triste gente a gente recebeu agora essa notícia eu fiquei extremamente triste abalada com essa informação porque morreu nessa manhã a escritora gaúcha Lia Luft ela tinha 83 anos e foi diagnosticada com câncer de pele há sete meses a Lia Luft nasceu e passou a infância em Santa Cruz do Sul onde se apaixonou pela literatura ao ler contos de fadas em alemão língua dos seus antepassados cronista contista romancista ensaísta e poeta a Lia Luft era uma das mais prestigiadas autoras brasileiras contemporâneas entre as suas obras está O Tigre na Sombra escolhido o melhor romance de 2012 pela Academia Brasileira de Letras um dos seus maiores sucessos foi Perdas e Danos misto de ensaios e memórias lançado em 2003 e editado em diversos países é com muita tristeza que a gente noticia esse falecimento da Lia Luft uma pessoa que fez história e é daqueles personagens daqueles ícones da literatura que a gente acha que vai viver para sempre porque são pessoas que marcam né Glauco são pessoas que ficam e eu acho que o livro ele tem muito disso a gente se aproxima muito do autor e ele acaba se tornando eterno para a gente né a gente cria vínculos até porque quem já prestou vestibular lembra muito bem dos livros que eram recomendados ali a Luft tem toda uma história literária a família sofreu um impacto recentemente ela perdeu um filho toda a solidariedade nossa família da Lia Luft 2021 nos fez perder muita gente que olha eu não gostaria que tivesse ido pois é e agora mais essa né Lia Luft então morre aos 83 anos vítima de um câncer de pele né Glauco isso exatamente câncer de pele lamentável lamentável agora meio de 30 minutos vamos mudar de assunto um pouquinho porque atenção teve um acidente muito grave na BR-116 e que acabou deixando um homem morto né matando um homem às margens da rodovia e pelo que a gente vê ali na imagem Glauco foi um acidente entre moto e um carro é isso? isso mesmo na BR-116 em São Marcos olha esse acidente aconteceu entre um carro que fazia a conversão e a motocicleta conforme informações da polícia houve imprudência dos dois lados o carro pela conversão e o motociclista porque vinha em alta velocidade ele inclusive havia participado de um encontro de motociclistas e estava indo pegar os filhos para ver o papai noel olha só o que é uma tragédia familiar completa porque este motociclista ele não resistiu a este acidente ao impacto e a gente vê que o impacto foi realmente muito forte e acabou falecendo na hora só recuperando então isso aconteceu na BR-116 em São Marcos isso foi no dia 18 mas as imagens acabaram sendo divulgadas posteriormente e o acidente teria sido no meio da tarde por volta das 4 horas da tarde ou seja não há questão ali de visibilidade talvez imprudência mesmo como diz a polícia de um e de outro um pela conversão e o outro pela alta velocidade Lu a gente tem a gente tem acho que uma entrevista com o delegado Glauco tem falando sobre justamente as circunstâncias que envolveram este acidente que fez essa vítima fatal vamos ouvir a gente pôde perceber que na verdade o carro estaria em sentido diverso da motocicleta então o sujeito que pilotava o veículo acabou atravessando a BR por assim dizer o que ocasionou ali o acidente letal para essa vítima da motocicleta a gente apura agora para ver se a motocicleta também estava em velocidade acima do permitido que ao que tudo indica se também estava isso não afasta o crime do sujeito que teria atravessado a BR mas isso é importante para a investigação até para um eventual processo criminal é importante para o processo criminal mas querendo ou não é uma vida que se perde né Glauco e acho que a esposa desse motociclista fez uma postagem nas redes sociais porque muita gente dizendo ah mas ele estava rápido mas ele estava em alta velocidade olha ali ó a verdade aparece mas o pai dos meus filhos não voltará é exatamente isso independente da velocidade se a frente não tivesse sido cortada não haveria acidente portanto ele estaria vivo pois é é que a questão é que olha Lu a gente não pode julgar quem nunca quem nunca cometeu uma entre aspas barbeiragem no trânsito né o que teve de saldo positivo se é que dá para dizer assim o motorista do carro ele parou prestou atendimento mas realmente o choque olha o estado da motocicleta o choque foi muito grande foi muito forte e aí o motociclista acabou não resistindo um jovem como dá para ver um jovem um jovem imagina estava indo ver os filhos estava indo ver os filhos certamente devia até sei lá com pressa pode ter sido aí uma conjunção de fatores ele estava com pressa estava desatento motorista daqui a pouco também estava desatento enfim são questões do trânsito mas que a gente precisa por isso reforçar sempre a atenção a nossa responsabilidade no volante na moto porque é um descuido e é uma vida que se vai bom vamos mudar de assunto agora porque olha só o ano de 2021 foi marcado por polêmicos assuntos que ou já foram debatidos e aprovados ou ainda vão entrar em pauta na Assembleia Legislativa olha que ano e para falar mais sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o presidente da Assembleia o deputado Gabriel Souza deputado boa tarde a Assembleia eu sei que teve aí um ano de forte relação realmente com o governo do estado a gente viu que boa parte dos projetos enviados pelo executivo foram aprovados reajuste do magistério privatizações então eu queria saber como é que vocês veem em 2022 quais são os desafios agora nesse próximo ano nesse último ano de mandato aí do governador Eduardo Leite boa tarde boa tarde Luciano boa tarde a todos os telespectadores do SBT realmente nós estamos já um dia do final do ano de 2021 foi um ano muito intenso nós votamos além do que tu falasse de privatizações reajuste do magistério também algumas reformas que foram importantes para que o estado pudesse voltar a investir em rodovias em escolas em hospitais como fazia muito tempo que não conseguia e na verdade é um acúmulo de votações que a Assembleia tem feito e aprovado e que tem inclusive origem ainda no governo passado do governador Sartori que teve continuidade do governador Eduardo Leite eu imagino que a pauta já foi bastante vencida do ponto de vista de votações importantes e polêmicas e não vislumbro para 2022 votações tão polêmicas assim tão estruturantes assim mas vejo que nós teremos ainda um ano muito desafiador porque nós ainda temos a pandemia acontecendo precisamos estar atentos e a Assembleia tem um importante papel nesse sentido bem como também o regime de recuperação fiscal que é uma grande renegociação das dívidas que o estado possui no longo prazo com a União Federal com precatórios entre outras dívidas e que o estado já pediu a adesão anteontem dia 28 e vai portanto nas próximas semanas ter as consequências desse pedido de adesão ser aprovada não ser aprovado pelo governo federal e posteriormente se viger o regime de recuperação fiscal uma série de questões vão estar tendo que ser adaptadas no que tange aos nossos gastos públicos em relação a esse programa que nós estamos aderindo Deputado o Glauco Paz aqui tem uma pergunta para o senhor Deputado nós temos uma questão aí que todos os estados eles ainda vão encarar 2022 com resquícios de pandemia se não olha estamos batendo na madeira aqui se não tivermos mais problemas também com as variantes o que pode ser feito em termos de atividade econômica para fazer com que o estado alavanque em 2022 a partir de uma grave crise que atravessou por causa da pandemia para ajudar por exemplo o setor primário essas pessoas que são mais necessitadas certo bom primeiro boa tarde Glauco na verdade tu está coberto de razão a pandemia além de fazer um dano irreversível à saúde muitas vezes a gente se solidariza muito com quem perdeu amigos e entes queridos nos últimos meses devido à pandemia a Assembleia inclusive passou recursos do seu orçamento aos hospitais dinheiro economizado pelos deputados para colaborar nós também temos os efeitos econômicos de pessoas que perderam renda perderam emprego em geral são as pessoas que mais precisam as mais necessitadas menos abastadas que acabam sofrendo maiores impactos desse problema econômico então neste ano de 2022 me parece que o grande desafio vai ser retomar a economia gerar emprego e renda para a população e nisso a Assembleia e o Governo de Estado são fundamentais uma das coisas importantes que vai acontecer e vai acontecer depois de amanhã dia 1º de janeiro de 2022 é a queda do imposto na gasolina na telecomunicação e na energia elétrica o imposto de 30% vai cair para 25% na gasolina vai ser o imposto mais barato do Brasil e isso certamente vai injetar dinheiro na economia porque vão ser 2 bilhões e meio de reais que deixarão de ir para o caixa do Estado e é um recurso que vai ficar disponível na população na economia gaúcha para circular e fazer com que os produtos fiquem mais baratos se estima que o litro da gasolina vai baixar 44 centavos isso também impacta no preço dos alimentos no preço dos produtos em geral no custo de vida das pessoas e mais uma série de outros elementos que vão surgir em decorrência disso de maneira positiva então o Estado além do investimento público em novas obras para poder escoar melhor a produção para poder fazer com que o custo logístico do Rio Grande do Sul seja mais barato o Estado seja mais competitivo também está reduzindo a sua carga tributária para que as pessoas paguem menos impostos e possa dessa forma ter uma maior geração de emprego e renda na população Deputado repete para a gente essa questão da redução da alíquota do ICMS isso até já estava previsto lá atrás na redução escalonada e a partir de 2022 iria passar então de 30% para 25% como é que deve funcionar a partir do dia 1º então certo bom então a partir do dia 1º depois de amanhã nós vamos ter uma redução hoje o imposto da telecomunicação o telefone celular internet entre outras questões o imposto da energia elétrica e da gasolina e do álcool está em 30% com essa redução nós vamos ter uma redução de 17 pontos percentuais saindo de 30 caindo para 25% isso representa para o telespectador saber os números na bomba no que tange a gasolina vai diminuir 44 centavos em média o valor da gasolina do que tange a tributação da mesma então isso é uma redução importante significativa porque 1 litro 44 centavos para quem abastece durante o mês inteiro vai ter uma significativa redução no custo da gasolina no Rio Grande do Sul vai ser a alíquota mais barata do Brasil e também na alíquota geral que é a alíquota que incide em praticamente todos os produtos que nós consumimos ela vai cair de 17,5% para 17 ela já era 18% ano passado em 2020 a Assembleia reduziu para 17,5% e agora nós vamos ter mais uma redução para 17% e além disso a extinção do imposto de diferimento de alíquota que é um imposto que quando alguma empresa compra um produto de fora do Estado tem uma diferença das alíquotas de CMS era em torno de 6% esse imposto já foi extinto ano passado então a carga tributária que os gaúchos pagam em comparação de 2019 até 2022 certamente vai ser bastante reduzida o que neste momento de pandemia é ainda mais importante para poder fomentar a geração de novos negócios circulação de dinheiro na economia para gerar mais emprego e renda para a população com certeza deputado antes de encerrar aqui a entrevista e o senhor pretende concorrer no que vem ao governo do Estado essa resposta demandaria um longo tempo mas basicamente o meu partido o MDB está discutindo esse assunto agora em janeiro vamos tomar decisões importantes e eu tenho defendido que nós temos que dar continuidade no programa que o governador Sartori e o governador Eduardo Leite continuou que é esse programa que está conseguindo reduzir a carga tributária está conseguindo aumentar o investimento público está conseguindo renegociar as dívidas do Estado e certamente isso faz com que o serviço público seja oferecido com maior qualidade quando o Estado não fica tão grande pesado que não gaste mais do que a arrecadação ele consegue ser mais eficiente então é isso que eu tenho defendido se vier a colaborar nesse sentido obviamente não vou poder me negar mas tem outros nomes também que podem fazer essa tarefa um deles é o deputado Alceu Moreira nós vamos aguardar aí como faremos durante o mês de janeiro para tomar as melhores decisões aí também em prol da população tá certo obrigada pela entrevista um feliz ano novo para o senhor eu que agradeço e desejo um grande 2022 sem pandemia se Deus quiser com muita saúde para todos nós muito obrigado tá certo obrigada agora meio dia e 42 minutos você quer cuidar mais do seu sorriso então presta atenção neste recado especial que a doutora Roberta da Sorri Fácil tem para você boa tarde eu sou a doutora Roberta Biel e antes de começar a nossa conversa eu quero que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo a Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a ter de volta a sua confiança com dentes fixos e de aspecto natural chegou a hora de conquistar o seu sorriso e dizer adeus ao desconforto causado pela prótese móvel e a insegurança por ter um dente faltando a Sorri Fácil é a maior rede de clínicas próprias do Brasil e conta com infraestrutura completa e profissionais especializados para realizar o seu sonho de sorrir com qualidade agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você ou ligue 0800 600 31 30 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais Sorri Fácil há 15 anos conquistando sorrisos chegou a hora de conquistar o seu e agora meio dia e 43 minutos vamos seguir com notícia porque tem muita coisa acontecendo e a gente volta a falar com a Yasmin Luz que está acompanhando as buscas pelos criminosos responsáveis pelo ataque a um carro forte em Guaíba Yasmin ontem dois morreram num confronto hoje a gente teve um corpo encontrado também de um suspeito os corpos de ontem desses criminosos que morreram nesse confronto já foram retirados aí da Ilha do Pavão ainda não Luciane a informação foi confirmada agora há pouco pelo coronel Nunes do comando do policiamento aqui da capital e esses dois corpos devem ser retirados nas próximas horas é uma operação muito difícil porque o local é de difícil acesso esses dois homens morreram ontem à tarde num confronto contra a polícia lembrando que esse assalto cinematográfico aconteceu por volta das 10 horas da manhã ali em Guaíba um assalto a carro forte algumas coisas já foram recuperadas Luciane entre elas dinheiro em espécie cerca de 230 mil reais em notas de 100 mais de 168 mil em notas de 50 com esses dois bandidos mortos 416 mil reais mas o coronel Nunes ele nos relatou que mais 3 milhões e 300 mil reais também foram recuperados além disso armamento foi recuperado munição de fuzil calibre 5,5,6 munição de calibre 9 milímetros carregador de fuzil carregadores de pistola e também um coldre hoje pela manhã como a gente relatou um corpo de um suspeito foi encontrado às margens do rio Guaíba a suspeita é que ele tenha morrido afogado tentando fugir porque não tinha nenhum ferimento aparente nele a perícia retirou o corpo dele por volta das 11 horas da manhã e agora fica a expectativa para as próximas horas para esses outros dois corpos dos suspeitos serem retirados desse local de difícil acesso na ilha do Pavão outros dois outros dois homens foram presos ontem e tem pelo menos mais um foragido que diversos policiais tanto a Polícia Rodoviária Federal Brigada Militar BOP e também a PRF estão buscando pelos ares pelas águas e olha Lu a informação que a gente tem é que nas próximas horas também deve ter uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre esse assalto cinematográfico que olha fazia tempo que a gente não via algo assim aqui no Rio Grande do Sul fazia tempo mesmo né Glauco deixa eu recuperar para o pessoal de casa porque assim teve tantos elementos esse ataque ao carro forte que as vezes a gente se perde a pouco eu estava fazendo até a linha do tempo para tentar entender como é que agiram esses criminosos como é que essa quadrilha agiu então vamos lá primeiro ontem lá por volta de 10, 10 e meia da manhã essa quadrilha chegou até um supermercado em Guaíba a gente tem a imagem lá do carro forte o carro forte estava abastecendo caixas eletrônicos está aí estava abastecendo os caixas eletrônicos desse supermercado aí a quadrilha chegou em dois carros uma Renegade e um carro logotipado como se fosse da polícia e os assaltantes estavam vestindo fardas aquelas fardas né de operações especiais meio camufladas e tal renderam os vigilantes pegaram o dinheiro e fugiram está aí olha aí a viatura fake aí da polícia se a gente prestar atenção está escrito policia erraram só um pouquinho ali o acento no i o i está errado e até está mais em itálico né Lu está mais em itálico exatamente mas claro né um leigo olhando assim rapidamente acha que é realmente uma viatura bom aí eles fugiram no caminho isso lá em Guaíba fugiram em direção a Porto Alegre no caminho pegar um furgão ou seja mais aí um elemento um furgão de uma aderetizadora para se esconder passar despercebido só que o que eles não esperavam é que esse furgão ele estava com problema mecânico e falhou falhou ali em cima da ponte do Rio Jacuí quando ele falhou eles saíram a pé e aí foram em direção ali a ilha do Pavão e nesse caminho abordaram uma caminhonete Hilux né acabaram abordando ali renderam o motorista levaram o motorista nessa caminhonete depois renderam o morador da ilha pegaram um barco atravessaram eu falei ali na ilha do Pavão na verdade foi na ilha grande dos marinheiros né onde eles pegaram essa Hilux atravessaram a barco até ali a ilha do Pavão e aí é a situação que nós estamos comentando aqui ou seja teve dois presos dois mortos em confronto hoje um morto né provavelmente que morreu afogado né Yasmin isso mesmo e só a título de curiosidade esse furgão da aderetizadora quando a gente tenta jogar esse nome no site de buscas ela não existe ou seja também tem mais esse elemento pra esse assalto cinematográfico olha parece coisa de filme parece coisa de filme agora Lua eu fico pensando os moradores ali da região eu sei que o policial falou não lá na ilha onde tudo se originou já tá tudo tranquilo e tal mas perto ali do Pavão a gente sabe que tem uma sede de um clube tem moradias ali por perto eu imagino o pavor que dá em quem mora ali né claro tem pelo menos um conforme informações que tá sendo buscado pelo menos um e aí tem toda a questão de armamento que pode estar por lá também enfim é de assustar ó Glauco deixa eu pedir aqui pro pessoal só colocar o mapa aqui tem o mapa ali só pra explicar um pouquinho tá aqui ó aqui tá 290 tá então eles pararam mais ou menos ó com o furgão se eu não me engano foi por aqui tá que o furgão falhou inclusive ontem o Lucas tava ao vivo tava com risco de pegar fogo lá o furgão porque realmente deu uma pane aí eles desceram isso aí é o que tudo indica desceram aqui na ilha grande dos marinheiros pegaram aquela caminhonete desceram e aqui em alguma região pegaram um dos moradores que tinha um barco renderam esse morador uma ou duas pessoas se eu não me engano com um fuzil fizeram o morador atravessar aqui pra ilha do pavão que fica exatamente aqui no outro lado o motor do barco pra vocês terem uma ideia estragou esse morador teve que remar chegou ao outro lado esse morador voltou pra casa e aí aqui é que eles acabaram então fugindo em meio a mata é uma região que mais ou menos por aqui se eu não me engano nessa ponta que é onde tá o clube a gente vê o clube mais ou menos ali atrás ali da Yasmin onde ela tá agora ali no cais e foi exatamente nessa região que eu e o colega Jairo a gente foi hoje pela manhã a gente tentou conversar com esse pescador que acabou ficando refém mas as pessoas elas estão muito assustadas elas não querem gravar e claro que quando a gente chega e pergunta o que vocês viram ninguém viu nada Lu porque as pessoas acabam tendo um certo receio é uma região de difícil acesso a gente pôde perceber também muito mato em volta e também a nossa produção conversou com alguns comerciantes ali também da região perto de Eldorado do Sul o pessoal tá muito assustado e ninguém quer dar muitos detalhes do que aconteceu é e a gente sabe né Yasmin que por enquanto é pelo menos uma pessoa porque a gente faz as contas pela aquela câmera de segurança ali a gente conta sete ou seja aqui teria mais um mas isso sem contar talvez apoio quem tava dando retaguarda né Glauco sempre tem um pessoal que dá o apoio só mais uma coisa Lu e Yasmin eu não sei até se naquela imagem do homem sendo retirado de dentro do Guaíba não sei se não tem um celular ali enfim agora a inteligência da polícia de repente consegue rastrear mais informações pra ver justamente quantas pessoas mais poderiam estar envolvidas com isso né com certeza eu acho que eles não esperavam né Yasmin que esse furgão fosse falhar né eu acho que essa foi vamos dizer assim a grande falha de toda a logística dessa padrilha e eles ainda tentaram né prejudicar jogando esses pregos retorcidos acabaram também atirando contra helicóptero da brigada militar então realmente eles estavam preparados bandidos audaciosos mas aí a gente tem então esses dois mortos em confronto esse terceiro que o corpo foi retirado hoje pela manhã que acabou morrendo afogado e lembrando que ontem as primeiras informações davam conta de que eram quatro presos então a gente tem essa informação de que no momento são dois presos ao menos três suspeitos mortos e teria mais um mas como a Luciane disse nas imagens a gente consegue contar sete então a gente aguarda aí os próximos capítulos desse assalto cinematográfico porque a polícia continua mobilizada continua buscando tem aí mais de oitenta agentes tanto da PRF como da brigada militar e da polícia civil tentando buscar esse último suspeito nossa senhora o Glauco fazia até porque a gente não via uma operação como essa um assalto como esse acho que o pessoal está vendo muita série até porque esse tipo de crime contra carros fortes conforme a polícia era algo que já tinha diminuído muito em função justamente do combate a esse tipo de crime desarticulação de grupos criminosos que eram especializados nisso voltamos a ter infelizmente e numa região aqui perto de Porto Alegre que as forças policiais conseguiram se unir rapidamente porque no interior as coisas ficam muito mais difíceis e só uma última informação Yasmin a gente não tem o valor roubado mas a gente já tem o valor recuperado dentro do furgão em torno de 3 milhões e meio 3 milhões e 300 e 300 mil e quanto com os criminosos que estavam mortos? a informação do coronel Nunes que 400 mil com esses criminosos mortos ontem em confronto dentro de uma região de mata ou seja recuperado a gente tem mais ou menos 3 milhões e 700 mil reais fora o que a gente não sabe a quantidade exata né Luciane e a gente até entrou em contato com o supermercado assaltado lá o nacional que apenas disse que está colaborando com as investigações da polícia então a gente não tem mais detalhes de quantia roubada então a gente espera também vai ter a coletiva de imprensa nas próximas horas e só também chamou atenção o Glauco falou sobre assaltos no interior tem muito do novo cangaço também nessa ação dos criminosos porque eles acabaram pegando reféns e levaram com eles ainda bem que esses reféns foram liberados sem sofrer nenhum ferimento tá certo Yasmin Luz segue acompanhando aí as buscas qualquer novidade é só chamar Yasmin que a gente noticia aqui esse cerco policial aqui na região das ilhas pra tentar encontrar pelo menos mais um criminoso que está aí a solta provavelmente em meio a mata ali da ilha do pavão meio dia e 54 minutos vamos mudar de assunto porque tá quente muita gente tá indo pra praia e a gente quer saber o que? a previsão do tempo né? então Stael Cias já está aqui com a gente Stael tem tanta gente já na beira da praia acho até que tá a Aline né? a Aline Schneider tá lá vamos ver quem tá curtindo enquanto a gente tá aqui no ar condicionado até que não estamos sofrendo agora a Aline tá lá ó bem bela curtindo a beira mar mas além do sol pelo jeito tem nordestão Aline sim Lu boa tarde pra ti pra Stael pro Glauco pra todo mundo que nos acompanha eu falo ao vivo aqui da beira da praia do Imbé mesmo tava atualizando aqui 28 graus a temperatura neste momento o sol está muito forte índice ultravioleta extremo me desuntei de bastante protetor sim inclusive nos pés porque senão dá aquela queimadura horrível 35 km por hora é a velocidade do vento neste momento até terça-feira o mar era de Santa Catarina por aqui verdinho calmo pouco vento água bastante agradável ontem começou esse nordestão e aí virou o mar ficou mais revolto mais escuro não chega a estar sujo mas ficou mais escuro em relação aos últimos dias e esse essa condição inclusive traz um alerta pros banhistas e mais cedo eu conversei com o tenente Cardoso que nos traz então essas observações importantes você que está em casa presta atenção vamos ouvir o que ele disse esse vento é um vento nordeste puxado para leste esse vento tem por característica mudar a nossa morfologia a nossa areia aqui na beira da praia que forma muitos buracos e esses buracos incidem em correntes de retorno a pessoa geralmente gosta de tomar banho nesse local porque esse local não apresenta só ondulação não apresenta espuma é mais fundo parece ser mais tranquilo mas não é é o local mais perigoso da praia então aonde tiver a bandeira preta o pessoal não deve tomar banho essa bandeira pereta está espalhada em diversos pontos aqui do litoral norte onde tem a bandeira preta é onde não pode entrar portanto e segundo dados do corpo de bombeiros neste ano o número de salvamentos já chegou a 85 aqui no litoral norte maior do que nos últimos três anos e o número de salvamentos isso foi o número 85 o número de salvamentos e ações preventivas aí sim passa de 27.800 ações preventivas que é quando o guarda-vidas sinaliza para os banhistas que ali onde ele está é um local de perigo e ele precisa ou sair do mar ou então mudar a posição dentro da água o salvamento sim é quando o guarda-vidas entra e precisa retirar a pessoa de dentro da água veja mais um trecho dessa conversa que eu tive com o tenente que ele dá dicas para as famílias que estão aqui na beira da praia para terem um verão seguro à beira-mar todo o banhista tome banho próximo à guarita do guarda-vidas com o guarda-vidas na guarita isso vai dar mais segurança para o banhista segundo item obedecer as sinalizações terão dispostas na orla marítima placas bandeiras e atentem para o apito do guarda-vidas também terceiro item toda criança na beira da praia tanto na areia quanto na água a um braço de distância do seu responsável quarto item responsáveis procurem a guarita do guarda-vidas para pegar pulseiras de identificação identifique suas crianças para facilitar caso ela venha a se perder quinto item de extrema importância o banho no guia corrente boca da barra ali é proibido tendo em vista um local de grande profundidade incidência de forte correnteza e navegação de embarcações Oi, Stael olha só a gente vendo a situação lá na praia primeiro aqui no início da semana a gente mostrou a bandeira com a bandeira roxa porque o mar estava transparente mas aí assim de mãe d'água agora bandeira preta e mar quase chocolatão garucho só mas pelo menos no céu tem sol o céu tem sol Aline fica aí com a gente um pouquinho você passou protetor a gente quer saber se isso aqui céu azul continua ou não continua quem foi para o litoral vai ter aí um feriado dá para chamar assim final de semana sexta-feira com um tempo muito proveitoso pelo menos nesse aspecto tem sol tem tempo firme mas o nordestão realmente vai fazer companhia aos banhistas é a característica do nosso litoral a característica da condição metrológica do nosso litoral então serão muitos dias realmente com essa condição hoje Lô o que eu vou destacar para hoje falando primeiro do tempo hoje no Rio Grande do Sul áreas da metade norte do estado podem ter a tarde pancadas isoladas de chuva até mesmo alguns temporais passageiros inclusive no litoral as nuvens podem aumentar a tarde ter chuva isolada calorão quase 40 graus na fronteira oeste na região das missões aqui na grande Porto Alegre a gente vai uns 35 36 agora já faz 36 em Quaraí então a gente vai a 40 graus e aqui o momento da virada do ano que acho que a grande expectativa de quem está nos acompanhando aqui nós temos nessas áreas em branco aqui está o mapa do Rio Grande do Sul região metropolitana essas áreas em branco mostram onde haverá nebulosidade no momento da virada do ano então por volta da meia-noite de sexta para sábado nuvens pegando parte do planalto aparados cantos de cima da serra litoral norte não há previsão de chuva para a virada do ano olha vejam essas áreas em preto é céu claro céu limpo estrelado na virada do ano e vejam a temperatura lua vai estar muito abafada aqui na fronteira oeste 28 graus perto da virada na virada perto da meia-noite porque a tarde de sexta-feira aqui terá 40 graus 22 graus lá na região de Erechim Iraí aquela região do médio Outro Uruguai 15 graus nos trechos de maior altitude afinal na serra a temperatura cai Santa Maria região central com 27 graus champanhe tem que estar gelada porque olha a noite vai ser muito abafada vai tirar do gelo já vai esquentar exatamente 22 graus na zona sul lá na região de Pelotas Canguçu Moro Redondo e 22 graus nas praias do litro ao norte que podem ter um pouco de nuvens à noite mas não há previsão de chuva não para a virada do ano então a virada do ano no Rio Grande do Sul de uma forma geral com o tempo seco algumas áreas aqui podem ter aqui um pouco mais de nuvens e a temperatura alta será destaque aí para a virada do ano temperatura alta especialmente de interior como é que vai ficar o tempo aí nas praias porque muita gente está se dirigindo nesse momento aqui para Capão da Canoa Torres tem gente indo para o litoral catarinense inclusive a gente tem imagens ao vivo aqui do pessoal saindo de Porto Alegre olha lá imagens ao vivo ali na saída de Porto Alegre agora do Rodrigo Prado mostrando ali o céu azul muito sol o pessoal pegando a estrada com calorão mesmo muito calor mas em busca da praia em busca da praia tem que o ar condicionado vai ser necessário realmente a ida para a praia ou para o interior será de boa visibilidade nas estradas e tempo quente o que nós temos então vamos começar então por Capão da Canoa vamos falar como é que fica o tempo nesses próximos quatro dias a gente tem uma condição realmente muito favorável à praia vejam não tem previsão de chuva significativa eu coloquei aqui ícone aquela sempre aquela polêmica do ícone como escolher o ícone o que vai predominar é sol e nuvens tem chance de chuva isolada na sexta-feira mas depois final de semana em geral com sol calor e tem aquela chuva isolada que pega ali rapidinho cinco dez minutos depois fica abafado temperatura em média de vinte e sete vinte e oito graus as manhãs e madrugadas abafadas nordestão presente de sexta até a segunda-feira protetor solar e muita hidratação para curtir aí Capão da Canoa vamos subir para o litoral norte mais para o norte vamos para torres que também terá uma condição de tempo proveitoso em todo esse período também uma condição de sol poucas nuvens o tempo é firme muito parecido marcas um pouco mais altas perto de trinta graus ali no domingo na segunda-feira virada do ano em torres também com poucas nuvens e temperatura na casa de vinte e quatro graus vamos descer lá para a Praia do Cassino vamos lá para o sul do estado que também deve ter uma condição de tempo seco previsão de sol tempo proveitoso a região de gramado vamos para a serra então vamos para gramado falar um pouco da serra muita gente indo lá curtir o Natal Luz que é lindo então realmente a cidade toda preparada lá tem uma possibilidade de chuva passageira nesta sexta-feira até com risco de temporais mais para o final da tarde talvez começo da noite aí sobra parte dessas nuvens para o momento da virada mas não há previsão de chuva na virada do ano em gramado temperatura alta também por lá mínima de dezessete máxima de vinte e nove graus à tarde o sábado mais quente com trinta graus domingo trinta e dois graus e pode ter chuva no final da tarde também com risco de temporais segunda-feira com vinte e um a vinte e nove graus com sol e nuvens e para quem for optar pelas praias catarinenses vai encontrar por lá um quadro mais favorável à instabilidade com nuvens mas de uma forma geral o tempo também aproveitoso durante aí a virada do ano no primeiro final de semana de dois mil e vinte e dois com chuva passageira nesta sexta-feira também tem risco de temporais na ilha da magia e depois temperaturas na casa de trinta a trinta e um graus no sábado no domingo e na segunda-feira com predomínio de sol coloquei também ícone sol e nuvens mas pode chover nos fins de tarde de forma rápida e passageira aquela chuvinha de verão né chuva de verão passageira então aqui na região sul do Brasil de uma forma geral o tempo é proveitoso vamos falar de porto alegre para quem for ficar aqui na capital quem for ficar na região metropolitana a condição é bem parecida mas veja as temperaturas 38 graus no domingo realmente não vai estar fácil quem for ficar por aqui tem que usar filtro solar se hidratar muito que serão dias de sol forte amanhã a gente vai uns 35 graus pode chover no final da tarde muito isolado viu grande parte da capital região metropolitana não tem chuva é passageira de verão isolada sábado com muito sol 36 graus domingo com 38 essa possibilidade de chuva isolada com todo esse calor aumenta a possibilidade de tempestades e na segunda-feira a gente volta aqui no estúdio com 37 graus de temperatura então é calor intenso aí para todos nós vai estar mais calor em porto alegre amanhã eu vou vir trabalhar de bermuda vem não aparece não quero saber aí a gente faz depois um videozinho e bota na sede o Glauco trabalhando de terno daqui só para cima de chinelinho de dedo pronto para ir para a praia né Glauco com as minhas pernas bronzeadas oi Stael para o pessoal que está na praia ok é um vamos dizer assim é o tempo perfeito de quem está lá curtindo agora a gente sabe que para o campo para a produção rural e para o próprio abastecimento de água que o Rio Gravataí por exemplo já está com sérios problemas nível baixíssimo alerta máximo aí da Secretaria do Meio Ambiente quando chove quando é que vem chuva é essa é a grande preocupação a gente claro está num momento especial de virada de ano mas a preocupação é a chuva tem otimismo aí no cenário de curto e médio prazo por quê? para o mês de janeiro os modelos indicam os modelos atmosférios que há a possibilidade de chover com mais frequência do que foi dezembro e novembro e principalmente áreas da metade norte que tem áreas produtoras o milho realmente já tem perdas irreversíveis mas a soja ainda pode ter um respiro com essa possibilidade de chuva no mês de janeiro então metade norte do estado pegando planalto serra, missões pode ter chuva até acima da média no mês de janeiro e o retorno da instabilidade nesse curto e médio prazo de forma um pouco mais ampla está para ocorrer vamos colocar aqui o mapa do dia 3 de janeiro nós temos previsão de chuva mais ampla pelo Rio Grande do Sul os volumes não são muito altos mas tem calor intenso antes da chuva que pode trazer eventos de chuva forte e até mesmo algum temporal e o mesmo acontece no dia 4 então dias 13 e 4 de janeiro a chuva volta a ocorrer no Rio Grande do Sul algumas partes do oeste do norte poderão ter acumulado de 20, 30 milímetros a gente sabe que não é o que vai reverter esse quadro mas começa a ter uma ajuda porque olha esses últimos dias a umidade dilativa do ar foi de deserto na metade oeste do estado nas missões 10% de umidade uruguaiana 15% em Santiago em Santa Rosa e quando vem esse cenário favorável à chuva mais para o final dessa primeira semana de 2022 mesmo que seja a chuva com baixos acumulados a umidade fica mais alta traz mais conforto térmico para a população e a chuva é claro em qualquer volume ela é necessária e muito bem-vinda com certeza bom então uma boa notícia chuva na semana que vem a gente espera aí que São Pedro atenda as reivindicações dos produtores e também das cidades porque isso aí também impacta no próprio abastecimento de água então tá muito obrigada Estael Cis está de volta aqui na segunda-feira já em 2022 já em 2022 feliz feliz ano novo obrigado 2022 que começa num calorão com certeza feliz ano novo para todos que estão em casa na segunda-feira a gente se vê até lá e agora gente uma hora e oito minutos é a hora do esporte ô Glauco tu já tá aí como é que é hein pensa que foi não foi eu andei vendo aí que no Grêmio aí tem novidade até não não entendi muito bem será que é isso mesmo que eu ouvi Diego Souza isso tem coisas que a gente às vezes acha que não ouviu mas ouviu sim daqui a pouco a gente falar vai falar dos que foram mas acabaram não indo os que foram mas acabaram voltando enfim a forma de encarar a situação porque tem coisas acontecendo no Inter e no Grêmio que é difícil até ter que repetir para ver se a gente ouviu direito agora vamos falar de profe profe porque no Internacional técnico estrangeiro tem vez e como tem vez viu tá virando tradição no Inter trazer gente de língua estrangeira para comandar o time mas por que será que isso acontece hein Alexander Medina é o próximo tá vamos ver na reportagem do Mateus Schenk eu só passava por nossa cabeça a ganhar e Thiago e Abel onde nós deixamos temos que superar esse momento de estar perdido também eu sou Alexander Medina e estou muito feliz de ter um desafio no Inter sim é o Inter fala espanhol por supuesto ok ok vamos de português mesmo não não esse português o Paulo Souza que quase veio para o Inter mas afinal por que tantos técnicos estrangeiros desde 2020 antes de tentar responder bora para a lista em 2020 veio o argentino Eduardo Codê em 2021 o espanhol Miguel Ángel Ramírez chegou e saiu rapidinho o uruguaio Diego Aguirre ficou meio ano e agora vem mais um uruguaio El Cacique Medina eu juro que daqui a pouquinho eu vou tentar responder o porquê do Inter querer tanto um técnico estrangeiro daqui a pouco antes vamos relembrar como foram os técnicos estrangeiros anteriores desde o início de 2020 a começar por Eduardo Codê que ficou mais conhecido por não ganhar grenais foram seis clássicos na era Codê em 2020 quatro derrotas coloradas e dois empates mesmo que para o técnico o Inter tenha sido melhor em boa parte dos duelos se me recordo o anterior aqui na arena onde creio que não fizemos um grande jogo depois todos fomos superiores então qual é a justiça que se busca o treinador era líder do Brasileirão quando pediu demissão rumo ao Celta da Espanha não esse Celta editor engraçadinho em março de 2021 a aposta foi no espanhol Miguel Ángel Ramírez uma aposta que não deu certo em junho foi demitido Diego Aguirre veio até mostrou algum sinal de melhora mas perdeu fôlego e ficou em décimo segundo no Brasileirão agora os olhos se voltam a Alexander El Cacique Medina um técnico de estilo intenso e com ele começa a renovação do elenco nós tivemos saídas e nós temos que ter entradas é claro que nós vamos ter mudanças e a torcida vai acompanhar isso até a nossa apresentação e até a nossa estreia e tudo dentro do tempo nosso tudo dentro de um trabalho técnico mas por que um técnico estrangeiro de novo? me ajuda a entender Glauco Pazan olha gente eu vou tentar ajudar mas aquilo que eu acho é o seguinte o Inter não confia nos técnicos do mercado brasileiro tem lá seus motivos acho que os técnicos estrangeiros estudam mais tem ideias mais arejadas e outra a carência do mercado local de técnicos assim é só olhar para os lados e ver quem está empregado ou não acho que o Inter busca novos ares sempre com técnicos estrangeiros Medina vem com o desafio de fazer o Inter voltar a dar uma volta olímpica na linguagem do futebol campeão se escreve de maneira universal eu gostei dessa explicação do Glauco Pazan o cara é muito bom agora para terminar os que foram mas não foram Moisés no Inter parece que vai ficar o editor disse não fala no Moisés vou falar sim porque vai ficar o Inter perdoando uma dívida do Bahia já do lado do Grêmio o Diego Souza que não servia parece que agora vai servir isso mesmo porque o Grêmio já admite em fazer com que o Diego Souza continue jogando aqui na Arena em 2022 porque o contrato dele já havia terminado já havia sido liberado já tinha dado tchau o Grêmio só que agora diante da dificuldade de contratar pode ser que o Diego Souza volte ele que tem lá seus quilinhos a mais mas também tem muito gol na conta essa que é a verdade e na minha opinião poderia até ajudar o time na Série B só para ter uma ideia 52 gols em 2020 e 2021 pelo Grêmio tá bom Lucoma? tá ótimo e a gente volta com mais informações às 7h20 da noite gente tchau 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 e aí e aí e aí tchau